Oi meninas, tudo bom? Espero que esteja tudo bom com vocês e a gente tá aqui em mais um VEDA! Gente, mais um VEDA! Eu sempre falo isso, sempre mais um VEDA pra vocês lembrar que a gente tá no VEDA e não esquecer e assistir todos os vídeos porque eu tô me esforçando demais. Hoje a dica é plopping, é técnica plopping pra quem não conhece. É uma técnica que você é pra dar definição nos cachos, né? Além de secar um pouquinho mais rápido, né? Funciona você fazendo com a toquinha, tá? Você vai lavar o seu cabelo com shampoo, depois você vai condicionar ele, passar a máscara de adição que você quiser. Depois você vai pegar, vai colocar, você vai... Depois que você passar a máscara, você vai pentear ele e deixar do jeito que você quer com o creme de pentear. Fazer a sua finalização dele, né? Com o creme de pentear e o pente, tá bom? Quando você fizer isso, você vai pegar e vai precisar de uma camiseta, uma camiseta ou um paninho, qualquer coisa que dê pra você amarrar na cabeça, tá bom? Ó, eu recebi essas toalhas aqui de uma moça muito simpática, tá? Porque ela me mandou essas toalhinhas, ela me mandou três. Ó, ela me mandou três. Me mandou essa aqui de coração de cupcake, tá? Que é linda. Essa aqui, ela funciona pra você dar aquela apertadinha no cabelo, secar, pra tirar o excesso do creme, tá bom? E ela me mandou essa aqui, que eu achei super útil pra mim fazer a técnica plopping, que dá muita definição no cabelo, gente. Ela é desse jeito aqui, ó. Tá? Nesse formatinho. E ela vem aqui um negocinho assim, tá? Um, eu não sei como é que se chama isso, um buraquinho. E um botão. Aí você vai enrolar no cabelo, vai colocar no botão, como eu fiz no vídeo, tá? E aí fica assim, ó. Não sai do seu cabelo, então a touca não fica caindo da sua cabeça, entendeu? Você coloca a touquinha e não vai ficar caindo em luzinha, né? E pra quem tem, quiser comprar, eu vou deixar o link aqui na caixa de descrição do Facebook da moça que vende, tá? E ela manda pra todo o Brasil. E foi ela que desenvolveu, tá? Foi ela que criou essas toalhinhas, tá bom? E eu também mostrei pra vocês como é que eu fiz com essa blusa aqui. Como é que eu fiz com essa blusa aqui, ó, tá? Eu mostrei no vídeo como é que eu faço com uma blusinha de manga, tá bom? E você pode fazer qualquer coisa. É super... eu super indico pra vocês a técnica. O cabelo, ele deu uma esticadinha depois que eu fiz a chapinha, ó. Pode ver que minha raiz tá bem mais lisinha, sabe? E ele deu uma esticadinha depois que eu fiz a chapinha. Então eu tô super fazendo a técnica flopping e dá super certo, como vocês podem ver, ó. Tá bem enroladinho, meu cabelo bem definido. Pra fazer o vídeo eu fiz a hidratação de açúcar, que é a hidratação que mais define o meu cabelo e deixa ele bem brilhoso. Então a gente vai mostrar pra vocês agora como é que eu fiz a técnica flopping, tá? Fica aí com o vídeo e eu já volto pra dar um recadinho. Fica aí com o vídeo e eu já volto pra dar um recadinho. Fica aí com o vídeo e eu já volto pra dar um recadinho. Fica aí com o vídeo e eu já volto pra dar um recadinho. Fica aí com o vídeo e eu já volto pra dar um recadinho. E é isso, gente. Tá vendo? É muito fácil de fazer. E é uma técnica que super dá certo, assim, pra você, pra mim, pra quem quer ficar com os cachos mais definidinhos. Tá bom? Super dá certo, gente. Pode fazer que eu a garanto. E de preferência, se você puder, antes do creme de pentear, você passar um óleo, um reparador de pontas primeiro, depois passar o creme de pentear, que é a técnica lock, que você vai fazer essa técnica e você vai deixar no cabelo até uma hora que você sentir que, assim, pelo menos uns 20 minutos eu deixo, entendeu? Pra essa toalha ou a camiseta, qualquer coisa que você colocar, sugar bem o creme do cabelo, porque ele fica ali sugando. A água vai transferindo pra toalha, enquanto o cabelinho tá ali amassado, né? Aí quando você solta, o cabelo já tá seco, mais ou menos úmido, né? E bem aquela molinha feita já, toda ali, quando você solta, seu cabelo já tá bem definidinho. E aí você vai deixar ele secar o natural, eu deixei secar o natural, eu sequei com o secador, eu deixei o meu e sequei com o secador na técnica que eu tenho de secar com a camiseta com o secador também, tá? Espero que vocês tenham gostado, meninas. Essa técnica dá super certo pra mim, eu espero que dê certo pra vocês também. Se der certo, vocês me marquem lá no Instagram, tá bom? Meu Instagram é esse aqui, ó, me segue lá, tá bom? Pra mim saber quem fez, tá bom? E eu vou lá super curtir a sua foto, tá? Então me segue lá no Instagram, que me segue nesse aqui. E se você gostou do vídeo, deixa o seu like aí, se você tiver alguma dúvida sobre a técnica, deixa aqui nos comentários que eu com certeza respondo os primeiros comentários, tá bom? E se você tá me conhecendo agora, não me conhecia ainda, tá? Primeiro você tá vendo essa cara de louca, que é a primeira vez que você tá vendo? Então se inscreve no canal, porque tu vai gostar da dica, mulher. Se inscreve aqui que a dica é boa e baratinha, tá bom? É isso, um beijo e tchau!